Música 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 E aí, meus amores, já estamos aqui na nossa mesinha onde nós vamos fazer a nossa tarefa. E olha só aqui o nosso numeral de hoje, que é o número 3. E para iniciar o nosso estudo do numeral 3, nós temos uma música de contagem de objetos. Então, Tia Pô, vamos contar? Vamos contar com a gente? Vamos lá, olha só. Um, dois, três garrinhos, um, dois, três. Um, dois, três garrinhos, um, dois, três. Um, dois, três livrinhos, um, dois, três. Um, dois, três livrinhos, um, dois, três. Um, dois, três chapéus, um, dois, três. Um, dois, três chapéus, um, dois, três. Muito bem, espero que tenham contado com a gente. Ah, Tia Pâmela, eu sou meditina menina. Três objetos. Então, vamos fazer a contagem desses três objetos? Vamos sim. Vamos lá? Um, dois, três. Conta com a gente, bem alto para a gente poder abrir. Vamos lá? Um, dois, três. Que legal! E lembrando, crianças, que hoje nós temos a nossa atividade. Então, levanta do sofá, corre lá no seu quarto, pega a sua tarefinha e vamos fazer com a gente. É isso aí, vem. Olha só, príncipes e princesas. Olha só, nós já estamos aqui com a nossa tarefinha e você já está com a sua? Espero que sim, hein? Então, olha só. A nossa atividade, nós vamos precisar de cola e de EVA na cor rosa. Isso. Que foi aí no kit de vocês, tá bom? Isso mesmo. Então, já pede para a mamãe pegar o EVA rosa e ajudar você a cortar, tá bom? Ficar do seu ladinho. Olha só, nós já cortamos os nossos EVAs, o nosso EVAzinho rosa. E agora nós vamos fazer a colagem no nosso numeral três. Vamos lá? Primeiro nós vamos passar a cola. Olha só. Nós podemos fazer com pinguinhos ou espalhar, tá bom? Vamos espalhar. Fica a critério de vocês. E agora nós vamos colar os pedacinhos de EVA com bastante cuidado. E muito capricho, tá bom? Isso mesmo. Olha só. Olha só. Qual é essa cor mesmo? Ah, vamos repetir bem alto. Essa cor é a cor rosa. Capricho, hein, tia Pâmela? Porque os nossos alunos, eles fazem super lindo. Isso mesmo. Deixa eu só pegar um pedacinho. Caiu aqui. Completar. Olha só como ficou. Ficou linda a nossa tarefa. E olha só, crianças. Não esqueçam de mandar a fotinha para a gente de vocês fazendo a tarefa. Tá bom? Nós vamos amar receber as fotos de vocês. E para terminar a nossa aula, nós desde já deixamos um super beijo, um super abraço. E hoje nós vamos encerrar a nossa aula dançando. Vamos lá? Número um, número um, vamos conversar assim. Faz tu tum, tatá, faz tatá, tu tum, é, mas falta alguém aqui. Número dois, número dois, ele vem depois. Hum, faz tu tum, tatá, faz tatá, tu tum, é, mas falta alguém aqui. Número três, número três, ele vem depois. Número dois, faz tu tum, tatá, faz tatá, tu tum, é, mas falta alguém aqui. Número quatro, número quatro, ele vem depois. Número três, faz tu tum, tatá, faz tatá, tu tum, é, mas falta alguém aqui. Número cinco, número cinco, ele vem depois. Número quatro, faz tu tum, tatá, faz tatá, tu tum, já é hora de partir.